Cheguei o mais próximo de mim Quer escutar as batidas do seu coração Cantar, cantar o desejo por mim Eu quero escutar o seu amor falar para mim Falar a linguagem que só quem ama pode expressar Cheguei o mais próximo de mim Quer escutar as batidas do seu coração Cantar, cantar o desejo por mim Eu quero escutar o seu amor falar para mim Me leve moça ao paraíso onde há sonhos Me leve moça ao paraíso onde há paz Me leve moça ao paraíso onde há sonhos Onde posso sonhar em algo melhor para mim E você Eu te dou naço E te laço No meu desejo Entre os meus beijos Te ofereço O meu bem Cheguei o mais próximo de mim Quer escutar as batidas Do seu coração cantar Cantar, cantar o desejo por mim Eu quero escutar o seu amor falar para mim Eu quero escutar o seu amor falar para mim Amém.